Foi meu marido Eu tive lindos filhos Deus, só Deus, só Deus Com você eu fui Tanto feliz Quando o meu amor Era só meu, só meu, só meu, só meu Você foi o meu marido Tive lindos filhos seu Com você eu fui feliz Tanto deu o amor Que era bem, era bem feliz A taça da saraça que me roubou O seu amor A taça da saraça que me roubou O seu amor Meu amado, meu marido Que me ouvi Comigo contigo Nosso amor foi desprezado Agora carregou A maldição da minha sogra O cartilho O cartilho que sua mãe nos deu Ela gritava sempre com você Essa mulher não é sua mulher É sua rapariga Oi Essa mulher não é sua mulher É sua rapariga É tipo que ela me deu Pegou Destruiu Nosso amor Você foi meu marido Tive lindos filhos Deus Com você eu fui feliz Quando o teu amor Era só meu, era só meu Quando o teu amor Era só meu O que é isso? Não foi O que é essa mulher? O que é essa mulher? Ela não é sua mulher O que é o amor Não é sua mulher Lembre Eu profeta Eu